Frustrado, Datena decide que partido definirá sua candidatura. Confira essa história. Após recuar de sua candidatura à presidência e cravar que seria candidata ao Senado, o apresentador José Luiz Datena disse nesta sexta-feira que será candidato a qualquer coisa que o partido definir. No último sábado, o apresentador revelou na TV que levou uma rasteira na disputa pelo Planalto. Filiado ao PSL, Datena quase deixou o partido para integrar o PSD, mas decidiu que vai permanecer na sigla, que se unirá ao DEM para formar o partido União Brasil. Por enquanto, sou candidato à majoritária em São Paulo, mas estou à disposição do União Brasil para aquilo que o partido definir. Afirmou, a verdade é uma só, passar um rodo nele. E o cara ficou desacorçoado. E você, o que pensa sobre isso? O que é isso? E aí O que? O que é isso?